Júlia! Alô Pedro, tô chegando, vamos ver o que vai dar Tô na pista, vou ferver, eu tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Alô Pedro, tô chegando, vamos ver o que vai dar Tô na pista, vou ferver, eu tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Não parar Não parar Cara, calma aí, piseiro, pinga e pão que tá Onde eu te conheci, meu saiu do chão Eita! É, como é que é? Acelerou Refrão, refrão É É, meu Deus! É Sabe quanto a gente... Sabe Caraca, é muito difícil o cérebro pra pensar nisso Ai, meu Deus! Nossa, a diferença é mata Ai! Enfim, não foi mais, papai! De novo, mentira Eita! É, me olha, minha gente O povo quer só um pezinho pra mim Você quer que eu responda ou você quer que eu... Pedro, você ficaria com a Juliette? Tem mais quantas perguntas? Tem mais quantas perguntas, produção? Mais uma, meu amigo E você vai pagar Eu já paguei, você vai pagar Não quero saber É pra responder essa, então, né? Ou paga Eu respondo Não, pague! Tá bom, vou pagar, vai! Ai, meu Deus! Mal sei que tu ficaria comigo Tô brincando Já é, meu Deus! O Covid já tá mesmo existindo aqui, hein? Vixe, vai falar Pois é, agora você vai pagar uma prenda Não, já respondi Você não respondeu nem Eu quero responder por você Então, a... Não, não, vai pagar a prenda Fala sério Diretora Aprenda, produção Aprenda Acabou, meu amigo Assinou o contrato aqui Você falou Vai Você vai Pedro Sampaio Vai! Tô ao vivo no TVZ Atenção, TVZ ao vivo Começando Tcharará, tcharará Tirubê, tirubá Sentadão Sentadão É muito massa Deixa eu ver outra Tu fala mal de mim Ai, é muito... Só um grauzinho na voz Só um grauzinho no som No som, no som, no som Se a pegada de vaqueiro Já o homem estará Meu pedaço do pecado Meu corpo ao lado Vai dançar comigo Eu deixei você na hora Meu dedo Meu dedo Meu dedo Você é a minha bonita Meu dedo É vida de felicidade Vem, mata logo esse beijo Fazer esse vaqueiro feliz Vem, mata logo esse beijo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Quero sentir seu corpo no rio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no rio Tô querendo te beijar de novo Juliette, tu me enlouquecer Minha, ele tá errou Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não largo Meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Meu colo devagar Descendo e subindo Depois do galo Aparece que tu gosta Meu Deus, eu tô muito calca Eu? Cara, de novo Tô querendo relembrar A tua sentada No meu colo devagar Descendo e subindo Depois do galo Aparece que tu gosta Menina, eu tô Eu tô pra Eu tô pra Eu tô pra Diz que quem nunca comeu melar Lambuzi, não quer mais parar Sei que ninguém mandou eu te beijar Mas agora que começou Termina Você faz de conta que não quer Faz doce, mais doce que manjar Até o mousse de maracujá Amarga no meu paladar Se você não tá Eu matava e morria Se preciso fosse Pois nem o doce de batata doce Tem seu doce mel Ai, ai Não faz o doce amor Só me leva pro céu Eu matava e morria Se preciso fosse Pois nem o doce de batata doce Tem seu doce mel Ai, ai Não faz o doce amor Só me leva pro céu Só me leva pro céu